Música De acordo com a polícia, Franklin Bruno Costa, de 20 anos, e Diego Fonseca Borges, de 19, são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que teria roubado uma casa no bairro Parque do Jatobás, na cidade de Mineiros. O crime foi por volta das 9 horas da noite. Os bandidos entraram pelo portão que não estava trancado. A caminhonete da família, além de diversos objetos eletroeletrônicos, foram levados. Ao todo, seis pessoas da mesma família, incluindo uma criança de apenas 12 anos, estavam na casa no momento do crime. Os três assaltantes chegaram armados e trancaram todos em um dos cômodos, enquanto fizeram um verdadeiro limpa. O pai da criança relembra os momentos de terror. De uma hora para a outra, chegou três elementos. Chegou, já anunciou um assalto, e nós não... ficou quieto. Eles fez o que quis fazer, pegou tudo, pediu celular, dinheiro, e pegou e catou as televisão. Aí pegou e fechou nós no quarto. Quando fechou nós, saiu para um rumo diferente, não sabia o rumo. A sorte nós, nós tínhamos outro celular no quarto, que nós conseguimos ligar para a polícia e edificar o assalto. Hoje em dia, está um pai de família, criar família, estar com a família reunida. Chegar um malandro e fazer o que fez. Tem uma criança de 12 anos. E como um pai fica perante uma situação dessa, fica difícil. Tanto Franklin quanto Bruno são de Jatai e foram detidos enquanto estavam em casa. Um no bairro Cidade Jardim e o outro na Vila Frei Domingos. Ambos já são conhecidos no meio policial. Seria sendo passados em diversas, diversas, diversas passagens. Várias dessa natureza. Os grupos estavam utilizando dois carros, sendo um Hyundai Azira, Azira Prata, e outro um Celta Prata. Os policiais setaram diligências no sentido de localizar o condutor e o passageiro desse veículo Azira. Encontrou um deles, que no caso é o preso Franklin, certo? Ao abordá-lo, ele confessou que ele e mais um comparsa haviam cometido um roubo na cidade de Mineiros. E que esse, inclusive, forneceu o endereço desse outro comparsa dele. Chegando até a casa desse outro comparsa, que no caso é o conduzido Diego, realizaram uma busca na casa dele, encontrando em seu poder a chave do veículo que havia sido roubado em Mineiros e o celular, o aparelho celular da vítima. Após prestar em depoimento, a dupla foi encaminhada ao presídio da cidade. O delegado acredita que mais pessoas estejam envolvidas com o crime. As investigações sobre o caso continuam. A gente tem provas apenas em relação aos dois, certo? Mas não descartamos a hipótese de que haja envolvimento de outros integrantes. Seguimos investigando com o intuito de tentar localizar novos autores. E aí E aí E aí